Música No Giro Ambiental dessa semana a gente vai falar sobre desperdício de água. Um problema que todo mundo se preocupa, mas a gente tem que avançar muito ainda. Estima-se que o desperdício impacte economicamente o Brasil em 12 bilhões ao ano. Fora o impacto social e ambiental que é muito mais difícil de se medir. E para falar desse tema hoje a gente está com o Felipe Mendes, que é engenheiro e sócio da TID Ambiental. E vai falar para a gente como é que a gente pode melhorar esse cenário, né Felipe? Com certeza, muito obrigado aí pelo espaço. Parabéns por trazer esse tipo de pauta também. Eu tenho certeza que a gente vai trazer algumas informações que são muito importantes para mudar esse cenário. Felipe, onde é que acontece o maior desperdício nesse caminho da água? Entre a captação e até o destino final, que pode ser tanto residencial quanto industrial, né? E até rural também, né? Com certeza, com certeza. A maior parte do desperdício, ele com certeza acontece no transporte da água. Afinal, existe uma logística muito grande para transportar esse recurso. Hoje a gente sabe que 40% em média da água que é captada, ela é desperdiçada antes de chegar na parte periférica ali, onde as pessoas poderiam consumir, né? Na sua torneira, por exemplo. E em contrapartida, a gente tem hoje já um quarto da população que não tem acesso à água potável. Então, a gente está falando de mais de 2 bilhões de pessoas. Só no Brasil, 50 milhões de pessoas. Então, efetivamente, a gente entende que o recurso existe, mas ele não está conseguindo chegar às pessoas que precisam dele, já que o principal recurso, o recurso mais vital que existe é a água. Ou seja, esse recurso que é desperdiçado, ele poderia, então, suprir esses brasileiros, por exemplo, que não têm acesso? Com certeza, com certeza. A gente tem regiões hoje no Brasil, no Nordeste, que já estão em um processo de desertificação. Então, assim, o cenário, ele não está mais distante da gente em outros países que a gente vê na televisão. O cenário, ele está próximo da gente. E um agravante a isso é a própria lei da oferta e da demanda, né? Basicamente, a oferta e procura, ela faz com que tenha uma flutuação de preços também. Então, até as pessoas que têm acesso à água potável, elas estão sendo impactadas no seu bolso mesmo. Afinal, o número da população está crescendo, ou seja, tem uma demanda maior, e a oferta vem diminuindo porque a gente vem desperdiçando aquilo que a gente tem do recurso. Então, está ficando mais caro, obviamente. E, Felipe, é muito caro tratar a água, né? Não seria mais inteligente a gente investir e não desperdiçar para fazer valer todo esse investimento no tratamento da água? Sem dúvida. A gente costuma falar que a água é um recurso que, por ele ser pago, a cada metro cúbico de água que você desperdiça, você literalmente está jogando o seu dinheiro por água abaixo também. Isso daí serve para a própria empresa de saneamento, que hoje a gente já vê grandes empresas de saneamento a nível nacional, sejam públicas ou privadas que começam a olhar cada vez mais para isso, para esse lado do desperdício, e entender que essa água, ela teve o custo para ela ser captada, tratada e para ela iniciar um transporte ali para chegar no consumidor final. E outro fator importante é o custo de oportunidade, porque a água que você está desperdiçando, ela não está chegando no consumidor final e ela seria vendida, né? Então, ela teria, tem o custo para ela ser tratada e tem o custo da oportunidade que ela seria vendida e você não está vendendo, porque você está desperdiçando. Em contrapartida, a gente falou bastante sobre o transporte, mas do hidrômetro para dentro, ou seja, a água chegou a uma empresa, a um condomínio, a uma residência, do hidrômetro para dentro também existe um enorme desperdício, né? Seja por falta de conscientização ou por vazamentos também internos, sejam vazamentos na parte de torneira, ducha, chuveiro, ou por vazamentos ali que não são vistos a olho humano, numa conexão interna, uma parede ou algo do tipo, que você só vai ver depois que já está dando bolho ali na sua parede. E ali do hidrômetro para dentro também ocorre esse desperdício de água que se reverbera num desperdício financeiro também. Esse desperdício vai vir na sua conta de água, seja uma conta que vem 200, 300% acima por um macro vazamento ou uma conta que já vem há muito tempo com vazamento que você nem sabe que tem, acredita que aquele é o seu padrão de consumo, mas na verdade está pagando por uma água que você está desperdiçando também. Então a gente precisaria introduzir uma consciência meio que generalizada, não dá para cada um agir sozinho e enxergar um novo horizonte, mas todo mundo agindo junto, a gente começa a mudar o cenário. Com certeza, foi criado um paradigma que a gente chega para tentar mudar e ter esse espaço para falar, por exemplo, aqui na TV Câmara, é muito importante porque se criou um paradigma de que a água é um recurso, que ele é infinito, pelo fato do planeta Terra ser grande parte composto por água. Mas a gente tem menos de 1% dessa água sendo própria para consumo, ou seja, uma água que a gente consegue transformar em água potável, porque grande parte dela é uma água que é de mar, então é uma água que é salgada e o custo para você transformar essa água em potável é muito, mas muito maior do que uma água que já é doce. E o resto que sobra ainda está grande parte nos polos, ou seja, já está congelado, então a gente não consegue de forma fácil transformar em água potável, o que sobra é menos de 1%. Então não, pessoal, esse recurso não é ilimitado e a gente está cada vez mais desperdiçando ele, a gente tem uma previsão que hoje a gente já tem um quarto da população, como eu comentei, que não tem acesso à água potável, a gente tem 25% da população que não tem acesso à água potável, mas se a gente mantiver nossos hábitos de consumo, lá em 2030 a gente já vai ter 40% da população que não tem acesso a esse recurso que é vital, ou seja, 2030 está logo ali, falta aproximadamente 5 anos, a gente já está no final de 2024, então a gente não está falando de algo que é para daqui a 50 anos, que é para a próxima geração, a nossa geração já está sentindo isso e as próximas, se a gente mantiver o cenário é cada vez mais preocupante. Felipe, antes da gente falar das soluções possíveis, que até agora a gente só está no campo da conscientização, da verdade como ela é, eu queria também falar sobre as mudanças climáticas que acabam mudando o regime de chuvas, e aí realmente a gente não tem tanto controle como a gente tinha alguns anos atrás, de quando é que chove mais, onde é que a gente represa, então é mais ainda importante que a gente olhe com inteligência para esse recurso. Com certeza, e aí você sem ter esse controle, você tendo cada vez uma volatilidade maior nisso daí, é onde entram as bandeiras vermelhas, por exemplo, da companhia de água, aí sua conta de água vem muito maior e você não entende o motivo, é porque ela está num cenário de bandeira vermelha, onde se é cobrado cada vez mais. Antigamente a gente tinha uns reajustes que ainda ocorrem anualmente, na parte hídrica, que era referente apenas a um ajuste IPCA. Em algumas regiões do Brasil a gente já está tendo um reajuste que está vencendo muito do IPCA, está ficando bem mais caro do que era antes por conta da escassez desse recurso, justamente por conta dessa imprevisibilidade do meio ambiente e porque o cenário mundial está cada vez mudando no que diz respeito a esse recurso. E aqui em Campinas, você com certeza sabe, né, Felipe? O Felipe fala do Rio de Janeiro, mas aqui a gente tem uma empresa muito avançada até para o panorama nacional e até mesmo do Estado, né? Mas eu queria que você falasse, se tem solução, como é que a gente pode melhorar isso? A TID parece que trabalha com algumas soluções muito interessantes de inovação, muito mais no comportamento do que na tecnologia de fato, né? É, exatamente. A Campinas, ela se destaca positivamente, digamos assim, porque ela tem aproximadamente metade do percentual médio a nível nacional de desperdício. Eu comentei que são 40%, a média a nível nacional de tudo que é captado e transportado é desperdiçado. Campinas, no caso, é 20% e São Paulo, 38%. Então, se aproxima bastante da média a nível nacional. Isso porque Campinas, igual você comentou, tem uma companhia que foca mais em eficiência, mas ainda assim perde 25%, né? Um quinto dessa água que é captada e transportada. E sim, existem soluções já hoje de impacto socioambiental. O Brasil, ele virou um grande hub de desenvolvimento de startups, né? Como é o caso da TID Sustentável, que são empresas que buscam soluções sustentáveis. E a solução sustentável, ela não é só a solução que ela tem um viés ambiental. Ela tem que juntar o aspecto ambiental, social e econômico também. Então, já existem soluções de retorno sobre investimento imediato, que é o caso da TID Sustentável, por exemplo, que são soluções que você utiliza metodologias de gestão e tecnologias para implementar soluções tecnológicas na sua empresa ou no seu condomínio, e até mesmo na sua residência, de forma gratuita, sendo remunerado com base na economia que você gera na fatura de água. Então, a gente recebe parte da economia da fatura de água, mostrando que você tem como sim ter ações ambientais que te geram retorno sobre investimento imediato. Afinal, o investimento, ele é zero. E eu estou falando da TID porque é a empresa que eu atuo, né? Mas a gente tem soluções desse tipo no ramo energético, na parte de gestão de resíduos. Tudo são soluções que geram impacto socioambiental, mas que te geram impacto financeiro também. E essas são sim as soluções que vão transformar o mundo, eu tenho certeza disso, porque soluções que não têm o viés financeiro, elas não sobrevivem ao filtro do tempo. Tem que ter o viés financeiro também. E a gente consegue juntar esses pilares todos. E você tem um número para falar para a gente, assim, de um case que você achou bem interessante da startup de vocês, para falar do quanto isso reverteu em economia? Com certeza. A nossa média de economia a nível nacional, ela está na casa dos 30%. A gente já tem hoje cases que passam de 80%. Em Campinas, especificamente, de um dia aí na região, a gente está com grandes contratos, como a própria Americanas. A gente tem o grupo, grupos de supermercados de grande porte, como o grupo PagMenos, e todos eles têm uma média de economia acima dos 30%. Então, mostrando que, efetivamente, o que a gente fala, a gente consegue entregar em termos de resultados também. E com impacto em redução de volume. E a redução de volume consumido também te gera um impacto em efluentes, porque se você consome menos água, você consegue gerar uma economia de efluentes, de esgoto. CO2. Então, a gente falou bastante sobre desperdício de água no transporte. Esse transporte, independente da fonte de abastecimento, seja a companhia de água, ou seja um caminhão-pipa, por exemplo, você está consumindo CO2. A sua bomba, que bombeia a água de uma cisterna para uma caixa d'água, ela consome CO2 também. Então, a gente fala tanto de redução de emissão de carbono, a gente não entende que o consumo de outros tipos de recursos vão aumentar essa emissão também. Então, tudo isso daí se reverbera em outras economias que são indiretas. Muito legal, Felipe. Já deu para ter uma dimensão aí que tem solução. Dá para a gente fazer muita coisa, né? Queria que você deixasse os contatos de vocês para quem quiser acompanhar mais, entender um pouquinho mais do que é possível ser feito. Com certeza. Mais uma vez, obrigado. Parabéns por ter dado esse espaço para a gente aí, porque esse tipo de pauta é extremamente relevante. Nossos contatos, vocês podem encontrar a gente no nosso site, www.tedsustentável.com.br ou em todas as redes sociais, inclusive no Instagram, a gente está lá com o arroba TED Sustentável. Tudo junto, beleza? Vocês conseguem encontrar a gente, chamar a gente para conversar ali e a gente entrega uma consultoria gratuita. A gente analisa a fatura de água de vocês e vê qualquer tipo de possibilidade de melhoria sem que vocês tenham que investir nada por isso. Mais uma vez, obrigado pelo espaço aí. Parabéns por trazer esse tipo de pauta. Eu que agradeço então, Felipe, muito obrigada pela sua participação e para você que nos assiste, continue com a gente, que agora é a hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. Um vídeo mostra a cena rara de tubarões se cortejando. O vídeo inusitado foi registrado no aquário Sea Life de Sydney, na Austrália. Intitulado de Mordidas de Amor, a dança com fins reprodutivos foi protagonizada por dois tubarões mangona, o Murdoch e a Mary Lou, que rodopiavam e se mordescavam. Além de morder as fêmeas, os machos as viram de cabeça para baixo para deixá-las no estado de imobilidade, que tem um efeito hipnótico na fêmea, permitindo que ela seja fertilizada. Depois disso, ambos saem e nadam em direções opostas. O tubarão mangona também é conhecido como tubarão touro e está criticamente ameaçado, pois as fêmeas só têm uma gestação a cada dois anos. Em vídeo impressionante registrado na Califórnia, nos Estados Unidos, Orca arremessa aves para ensinar os filhotes a caçar. O que parece uma atividade recreativa, na verdade é um treinamento de sobrevivência para as novas gerações. O grupo sortudo que presenciou a cena foi conduzido por uma agência de turismo especializada em observação de baleias. As espécies de pássaros utilizadas pelas baleias é a úria auge. Eles vivem em penhascos marítimos e, portanto, vivem próximos ao mar aberto. Segundo a equipe de observação, os animais são orcas de big. O vídeo inusitado foi gravado por um dos turistas. Endêmica na Papua Nova Guiné, espécie de ave não era documentada desde 1969. O Açor da Nova Bretanha está na lista de vulneráveis da União Internacional para a Conservação da Natureza. Por 55 anos, ela era avistada, mas sem registros fotográficos. Segundo moradores locais, a ave é mais avistada no interior de pômio na Nova Bretanha Oriental, ainda que raramente. O país possui a terceira maior floresta tropical intacta do mundo, ficando atrás da Amazônica e da Bacia do Congo. E aí é um Açor da Nova Bretanha ou a